Mais tragédia, né? Mais tragédia? A dona de casa, a Carmelita Tomás, que foi morta pelo próprio filho, que sofre de esquizofrenia. O crime aconteceu na noite de ontem, na cidade de Montadas. Vou ao vivo com o Zenaide Ferreira, que traz as informações pra gente. Zenaide, mais uma tragédia, agora em Montadas. Boa tarde por educação, querida. Muito boa tarde pra você, Fábio. Realmente, infelizmente, mais uma tragédia, né? No âmbito familiar, dessa vez aqui na nossa região, no município de Montadas. Inclusive, estivemos hoje pela manhã e o clima é de muita comoção, de amigos, de familiares. Tendo em vista que dona Carmelita era uma idosa muito querida, viu, Fábio? Muito querida, ativa, participava de grupos da melhor idade, participava também de atividades na academia. Ela, ou seja, era bem conhecida, estava na igreja, em todo canto, dona Carmelita, que por dia ela estava, viu, com muita felicidade e com muita amizade com a população lá de Monteiro. Então, o clima por lá realmente é de muita, de Montadas, na verdade, o clima por lá é de muita tristeza. Dona Carmelita, ela chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já o filho dela, o Laécio, está aqui, na carceragem da cidade da Polícia Civil. Nesse momento, ele está aguardando por audiência de custódia. E eu digo uma coisa para você. A dinâmica foi a seguinte. A idosa, ela estava recebendo um parente que veio do estado de São Paulo, estava na cozinha preparando comidas à base de milho, canjica, pamonha. E quando o filho percebeu aquela movimentação, ele simplesmente não disse nada. Só olhou que tinha faca, essa faca tinha sido utilizada, inclusive, para descascar ali os milhos. Ele pegou essa faca e já foi direto para a mãe. Acabou golpeando ela no peito, o pessoal ficou sem entender nada, porque a casa estava cheia. A partir desse momento, ele disse que ia matar todo mundo. Então, foi até a moto, tirou a tampa do tanque de gasolina e disse que ia atear fogo. Os familiares ainda tentaram contê-lo, não conseguiram. Ele correu para o meio da rua. Uma vez no meio da rua, aí sim, a população conseguiu deter. E a polícia chegou prontamente para fazer essa prisão. Nós conversamos com um parente, que nos deu mais detalhes sobre esse assunto, com os amigos também de dona Carmelita e também com o delegado Dani Lorengo. Vamos conferir. Nós estávamos trabalhando ali e o menino parou. Dizem, Gerardo, eu vou socorrer Carmelita. Nós estamos por trauma. Dizem que aconteceu. O Laércio deu uma facada. Foi uma facada. Eu disse que é isso, rapaz. Aí, despeito o pé, vai rápido. Mas, pela situação, ela já ia. Acredito, ela ia apagada já. Aí, aconteceu essa fatalidade aí. Aí, a notícia correu muito rápido, a família é muito grande. E o povo aqui, não tem tempo de contê-lo ali, narrou ali, que ele ia tocar fogo na casa. Nessa casa aqui? Na outra e nessa também. O menino ainda conseguiu apagar o fogo quatro vezes. E na casa onde ele mora? Aqui. E, desmenta, aí contemos ele, botei ele aqui no sofá. Ele ficou calmo, em mão dele. E aí, a gente se espalhou. Pois é, Fábio. O delegado Danilo Orengo, inclusive, falou, né? Que, na verdade, a família não chegou a apresentar esse laudo de insanidade mental. Porque a população diz que sim, que ele tem problemas psicológicos. E também, no caso, a própria família. Mas, não chegaram a apresentar nenhum laudo. A polícia ainda está investigando esse caso, claro. E a gente só lembra que o velório vai acontecer no sítio Várzea de Coqueiros. No município de Montadas mesmo. Já o enterro vai ser amanhã. Ainda não tem horário, a previsão. No município de Puxinanã. Sobre a relação entre filho e mãe. Era uma relação muito amistosa. Inclusive, todos os dias ele é casado, tem família. Mas, todos os dias, ele estava lá na casa da mãe. E eles, obviamente, viviam em comunhão. O que chega a ser estranho para a família, né? Então, assim, a população realmente estranhou. Porque sempre via, ele ia lá na casa da mãe, conversava. Mas, enfim. Infelizmente, acabou acontecendo essa tragédia. Falando em população, vamos ouvir o que disse, né? Muitas pessoas, o que disseram algumas pessoas, na verdade, de lá do município. Que estão consternadas. E não dá para ser diferente, né? Era querida. Não tinha o que reclamar dela. Era uma pessoa calma. Fazer todas as festividades que tinha. Dos idosos e tudo. Um dia que era ótimo, a vizinha, fiquei chocada, né? Com a tragédia. Não sei como aconteceu, né? É lamentável. Mas, gente, todo mundo ficou em choque. Um menino que, às vezes, não aparecia, tem problema, sabe? Conversava comigo, estou lá na praça, mas a gente não sabe o que pode acontecer com as pessoas. Ela estava na missa alegre com a gente, conversando e tudo, né? Eu não tenho muito o que dizer, porque eu não tinha muito contato com ela também, não. O contato que a gente tinha era assim, quando eu se encontrava na igreja, aí veio assim nos cantos, quando eu se encontrava, conversava. Como eu confirmei, o delegado disse que a perícia foi feita. Primeiro chegou a Polícia Militar, logo em seguida chegou a Polícia Civil. E ele realmente falou para a nossa equipe que os parentes não apresentaram o laudo de insanidade mental. Vamos ouvir o delegado Dani Lorengo. A Polícia Civil, tomando conhecimento de todos esses fatos, recepcionou o agressor na Delegacia de Polícia de Esperança e confeccionou um fragmento de delito por feminicídio em desfavor dele. Ele agora se encontra à disposição da Justiça, vai ser submetido à audiência de custódia. E ressalto que os parentes do autuado não comprovaram a iniputabilidade dele até então. Enfatizamos isso no corpo do Fragrante e comunicamos ao juiz e ao promotor de justiça plantonista para que direcione o caminho em que esse indivíduo deverá ser recolhido. O coerente era que autuássemos ele em fragmento de delito e deixasse o preso à disposição da Justiça para que o juízo competente decida o que deverá ser feito com relação a ele. Tentamos ouvi-lo, mas realmente ele tem umas conversas desconexas. E diante do estado em que ele estava, a gente não teve como ouvi-lo. A gente tem uma testemunha que quando teve contato direto com ele e com a mãe, ele prontamente falou que teria matado a sua mãe. E isso foi devidamente circunstanciado no corpo do Fragrante e devidamente caminhado para o plantão judiciário. O corpo da idosa foi liberado no final da manhã do Numol aqui de Campina Grande e já seguiu para ser velado no sítio Várzea de Coqueiros, lá no município mesmo de Montadas e amanhã só reforçando o enterro dela vai acontecer no cemitério municipal de Puxinanã, tendo em vista que a família já tem jazigo lá, inclusive alguns parentes já enterrados no local. É isso, Fábio. A gente lamenta por mais uma tragédia familiar, dessa vez o filho que matou a mãe. Volto com você. Obrigado, Zenaide. Me parece que por todo o contexto narrado por você também, pelas entrevistas que você coletou, que vai ficar claro, é evidenciado que esse homem tinha problema, tinha esquizofrenia. Apesar de não ter sido juntado ainda o laudo técnico, mas os relatos da família e dos próprios amigos que o homem sofria de esquizofrenia. Lamentamos mais uma vez uma tragédia. Obrigado.